Capítulo 23 Técnica Legislativa Conceito, objeto e importância da técnica legislativa A elaboração do direito escrito pressupõe conteúdo e forma. Aquele consiste em um composto normativo de natureza científica, enquanto esta se limita a um problema de técnica. Ao desenvolver o presente tema, o jurista alemão Rudolf Stöller destaca o sentido da técnica legislativa. Ele fala Esta técnica é a arte de dar às normas jurídicas expressão exata, de vestir com as palavras mais precisas os pensamentos que encerra a matéria de um direito positivo. A arte que todo legislador deve dominar, pois o direito que surge tende a achar suas expressões em normas jurídicas. A denominação técnica legislativa envolve duas ordens de estudo. A primeira, o processo legislativo, que é uma parte administrativa da elaboração do ato legislativo disciplinada pela Constituição Federal, e que dispõe sobre as diversas fases que envolvem a formação do ato, desde a sua proposição até a aprovação final. Letra B. A apresentação formal e material do ato legislativo, que é uma analítica da distribuição dos assuntos e da redação dos atos legislativos. Esta espécie não obedece a procedimentos rígidos. Antes, há orientações doutrinárias que seguem o mesmo curso em seus aspectos mais gerais. Apesar de tal estudo ser próprio do segmento doutrinário, não é fora de propósito se fixarem em resoluções, algumas normas gerais quanto à apresentação formal e material, com exclusão, naturalmente, à técnica de produção dos códigos, que é altamente especializada e não pode estar condicionada a critérios pré-determinados. Cada código corresponde a uma concepção técnica e os seus autores necessitam de liberdade metodológica. A elaboração, redação, alteração e consolidação das leis acham-se disciplinadas atualmente em nosso país da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. A criação de um ato legislativo não implica o simples agrupamento a sistemático de normas jurídicas. A formação de uma lei requer planejamento e método, um exame cuidadoso da matéria social, dos critérios a serem adotados e do adequado ordenamento das regras. O ato legislativo deve ser um todo harmônico e eficiente, a fim de proporcionar o máximo de fins com o mínimo de meios, como orienta a doutrina. Este capítulo tem por objeto de análise apenas a apresentação formal e material do ato legislativo, porquanto a parte relativa ao processo legislativo é examinada no estudo sobre a lei. Consideramos importante o conhecimento do presente tema, tanto para os profissionais do direito quanto para os estudantes, por seu contato diuturno com as leis e códigos. Esta importância ganha maior significado se os que se dedicam ao estudo do direito possuem vocação para a vida pública, ocupando ou aspirando a cargos no poder legislativo ou executivo. Destaca-se ainda que o conhecimento técnico de redação dos atos legislativos pode ser aplicado, com a devida adaptação, na elaboração de estatutos e regimentos de pessoas jurídicas e ainda em contratos sociais. Por último, salientamos a utilidade que esta ordem de conhecimentos oferece para os trabalhos de interpretação do direito. Sobre a apresentação formal dos atos legislativos conceituação A apresentação formal diz respeito à estrutura do ato, as partes que o compõem e que, em geral, são as seguintes preâmbulo, corpo ou texto, disposições complementares, cláusulas de vigência e de revogação, fecho, assinatura e referenda. Sobre o preâmbulo O vocábulo é de origem latina e formado pela junção do prefixo pres, antes, sobre, e do verbo ambulare, marchar, prosseguir. Modernamente, o preâmbulo reúne apenas os elementos necessários à identificação do ato legislativo. Durante a Idade Média, contudo, eram comuns certas alusões, estranhas à finalidade da lei, como a referência de que o mundo terá o seu fim no ano 1000. O preâmbulo compõe-se dos seguintes elementos a. Epígrafe b. Rúbrica ou emenda c. Autoria ou fundamento legal da autoridade d. Causas justificativas e, por fim, a ordem de execução ou mandado de cumprimento. Sobre a epígrafe Do grego, epigrápios, o vocábulo é formado por epi, sobre, e grafo, escrever, e significa escrever sobre. É a primeira parte de um ato legislativo e contém a indicação da espécie ou natureza do ato, lei, medida provisória, decreto, o seu número de ordem e a data em que foi assinado. Exemplo Lei nº 11.419 de 19 de dezembro de 2006 A numeração não tem limite prefixado, mas a sua renovação é recomendável quando atinge um ponto elevado. Em nosso país, no período de 1808 a 1833, como observa Ezio Fernandes Pinheiro, os atos legislativos não foram numerados. A epígrafe é útil não apenas porque facilita a indicação e a busca de um texto normativo, mas também porque o situa na hierarquia das fontes formais do direito. Sobre a rúbrica ou emenda É a parte do preâmbulo que define o assunto disciplinado pelo ato. Não constitui um resumo, pois somente faz uma referência à matéria que é objeto da regulamentação. Como a sua finalidade é facilitar a pesquisa do direito, apresenta-se normalmente em destaque ora em negrito, ora em grifo. No dizer de Ezio Fernandes Pinheiro, a rúbrica deve possuir as seguintes qualidades concisão, precisão de termos, clareza e realidade. A lei mencionada possui a seguinte rúbrica Dispõe sobre inscrição obrigatória que deve constar do rótulo ou embalagem de produto estrangeiro consimilar no Brasil e da outras providências. Quando a rúbrica menciona e dá outras providências, como no exemplo citado, é indispensável que o assunto não explicitado se relacione com o referido. Se a rúbrica favorece os trabalhos de seleção do direito positivo, porque classifica os assuntos, pode levar o pesquisador menos atento a inobservar algumas disposições contidas no ato e que não são abrangidas por essa parte do preâmbulo. Isto é, comum de ocorrer em relação a normas atópicas ou heterotópicas que pertencem a um ramo jurídico diverso do tratado pelo ato legislativo. O enunciado da rúbrica, em alguns casos, é útil, inclusive, para fins de interpretação. Contudo, orienta Carlos Maximiliano o argumento à rúbrica é apenas de ordem subsidiária. Quando a rúbrica faz menção apenas a dispositivos de lei, sem qualquer alusão à matéria, transforma-se em elemento ornamental, pois não simplifica a tarefa do pesquisador. Exemplo. Altera a alínea 1 do item 3 do artigo 13 da lei 4452 de 5 de novembro de 1964. Este é o decreto-lei 1681 de 7 de maio de 79. O conjunto formado pela epígrafe e rúbrica denomina-se título do ato legislativo. Sobre o item Autoria e Fundamento Legal da Autoridade, que é o terceiro item do preâmbulo. Ao indicar a espécie do ato legislativo, a epígrafe indiretamente consigna a autoria. Não o faz, porém, de modo completo, pois não esclarece se a lei ou o decreto é de âmbito federal, estadual ou municipal. A autoria se define especificamente na parte que se segue à rubrica. Quando o ato é de autoria do Executivo, o preâmbulo registra ainda o fundamento legal em que a autoridade se apoiou. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6, alínea reticências da Constituição, reticências. Quando o ato é de elaboração do Poder Legislativo, a fórmula usual é esta. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono reticências. O chefe do Executivo participa do ato na condição de autoridade que sanciona a lei. Consideramos que essa fórmula, por mencionar a palavra decreta, incide em uma impropriedade terminológica, cujo termo pode ser substituído por aprova. Não é usual, nem de boa técnica, a indicação do nome civil da autoridade no preâmbulo. Esse, necessariamente, já virá assinalado ao final do ato com a assinatura. Causas justificativas. No passado, era comum a inserção das causas justificativas na generalidade dos atos normativos. Na atualidade, só eventualmente se recorre a esse elemento, pelo qual o legislador declara as razões que o levaram a editar o ato. O seu emprego é usual apenas para os atos do poder executivo, atribuindo ao Estado uma função pedagógica. Platão pensava que as leis deveriam ser acompanhadas de uma exposição de finalidade. As causas justificativas se revestem de duas formas principais, considerandos e exposições de motivos. Sobre os considerandos, quando o ato legislativo se reveste de grande importância para a vida nacional e quando se destina a reformular amplamente as diretrizes sociais, introduz normas de exceção ou vai provocar um certo impacto na opinião pública, a autoridade apresenta o elenco dos motivos que determinou a criação do instrumento legal, atendendo ao mesmo tempo a dois interesses, uma satisfação aos destinatários das normas e uma preparação psicológica que tem por fim a efetividade do novo direito. Para exemplificar, transcrevemos as justificativas que acompanharam o decreto-lei 1098 de 25 de março de 1970 que alterou os limites do mar territorial do Brasil para 200 milhas marítimas de largura. Segue. Considerando que o interesse especial do Estado costeiro na manutenção da produtividade dos recursos vivos das zonas marítimas adjacentes a seu litoral é reconhecido pelo direito internacional, que tal interesse só pode ser eficazmente protegido pelo exercício da soberania inerente ao conceito do mar territorial, que cada Estado tem competência para fixar o seu mar territorial dentro de limites razoáveis atendendo a fatores geográficos e biológicos assim como as necessidades de sua população e sua segurança e defesa. Fim da transcrição Tais causas justificativas acompanharam o texto do decreto-lei em face do significado deste para a economia e a segurança do país. Sobre a exposição de motivos que faz parte das causas justificativas do preâmbulo Esta é outra modalidade de justificação de atos legislativos privativa contudo das codificações É uma peça ampla analítica que não se limita a referências fáticas ou a informações jurídicas É elaborada na realidade pelos próprios autores de anteprojetos de códigos Nela são indicadas as inovações incorporadas ao texto e suas fontes inspiradoras as teorias consagradas e as referências necessárias ao direito comparado Na prática a exposição de motivos leva à chancela do ministro da justiça e é dirigida ao presidente da república Este ao encaminhar a proposta de novo código já sob a forma de projeto para o poder legislativo envia também a exposição de motivos respectiva que constitui via de regra um repositório de lições jurídicas Próximo item do preâmbulo Ordem de execução ou mandado de cumprimento É a parte que encerra o preâmbulo e se identifica por uma fórmula imperativa determinando o cumprimento do conjunto normativo a seguir apresentado Nos atos executivos vem expressa normalmente em uma palavra impositiva decreta resolve determina enquanto nas leis geralmente se consubstancia nos termos faço saber ou congresso nacional decreta e eu sanciono com a qual se ordena a execução do novo ato Valor do preâmbulo O fundamental em um texto legislativo é o conjunto de normas de controle social que apresenta O preâmbulo parte não normativa do ato possui uma importância apenas relativa para alguns fins é essencial quanto a outros manifesta-se de efeitos apenas indicativo Na hipótese de conflito de disposições decorrente de atos distintos é indispensável verificar-se na epígrafe de cada um a espécie que pertencem a fim de se definir a primazia com base na hierarquia das fontes criadoras do direito Na hipótese de igualdade hierárquica a data constante na epígrafe irá resolver o conflito em favor da norma mais recente Outro aspecto positivo que oferece é concernente à interpretação do direito Tanto a rubrica quanto as causas justificativas podem irradiar algumas luzes à compreensão do sentido e alcance das normas jurídicas criadas Depois da conceituação e do preâmbulo a próxima parte do ato é corpo ou texto Esta é a parte substancial do ato onde se concentram as normas reitoras do convívio social O raciocínio jurídico aplicado ao texto articula-se em função desse compartimento vital O preâmbulo e as demais partes que integram o ato tem a sua esquematização a serviço desse complexo dinâmico de fatos valores e normas Disposições complementares Quando o ato legislativo é extenso e a matéria disciplinada com porta-divisões como ocorre em relação aos códigos são destinados capítulos especiais para as disposições complementares que contêm orientações diversas necessárias à aplicação do novo texto normativo Tais disposições se dividem em preliminares gerais ou finais e transitórias Disposições preliminares Integrante das disposições complementares Como a denominação indica estas disposições antecedem as regras principais e tem a finalidade de fornecer esclarecimentos prévios como o da localização da lei no tempo e no espaço os objetivos do ato legislativo definições de alguns termos e outras distinções básicas Esse conjunto de diretivas não dispõe de maneira imediata sobre o objeto do ato nem atende diretamente às suas finalidades Funciona como um instrumento ou meio para que o ato possa entrar em execução As disposições preliminares são próprias das legislações modernas que possuem organicidade em que as normas jurídicas não se relacionam em simples adição mas se interpenetram e se complementam Há uma corrente doutrinária que julga imprópria a inclusão de disposições preliminares em códigos porque prejudicam a estética atentam contra a elegante a júris Para se evitar a inserção de títulos preliminares nos códigos o legislador possui a alternativa de editar em conjunto com o código uma lei anexa de introdução Este foi o critério adotado na elaboração do Código Civil Brasileiro de 1916 A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro anteriormente denominada Lei de Introdução ao Código Civil constitui na realidade um conjunto de disposições preliminares à aplicação do sistema jurídico vigente em nosso país Disposições gerais e finais Enquanto as disposições preliminares não se referem diretamente aos fatos regulados pelo ato legislativo mas sobre eles têm apenas uma influência indireta as disposições gerais e as finais vinculam-se diretamente às questões materiais da lei Nos atos mais extensos que se dividem em títulos capítulos exceções pode ocorrer a necessidade de se estabelecerem normas ou princípios gerais de interesse apenas de uma dessas partes hipótese em que as disposições gerais devem figurar logo após a parte a que se referem Quando essas normas são aplicáveis a todo o texto a sua colocação deve ser ao final do ato sob a denominação de disposições finais Disposições transitórias Como o seu nome revela estas disposições contém normas reguladoras de situações passageiras em face da transitoriedade da matéria disciplinada tais disposições uma vez cumpridas perdem a sua finalidade não podendo assim figurar no corpo da lei mas em separado ao final do ato As disposições transitórias resolvem o problema de situações antigas que ficam pendentes diante da nova regulamentação jurídica Próximo item Cláusulas de vigência e de revogação O encerramento do ato legislativo compõe-se das cláusulas de vigência e de revogação A primeira consiste na referência à data em que o ato se tornará obrigatório Normalmente entra em vigor na data de sua publicação Hipótese em que o legislador adota a fórmula esta lei entrará em vigor na data de sua publicação Quando os atos legislativos são extensos e complexos como ocorre com os códigos é indispensável o avacate o legis ou seja o intervalo que medeia entre a data da publicação e o início da vigência Esta cláusula contudo não é essencial de vez que o artigo primeiro da lei de introdução às normas do direito brasileiro apresenta uma regra de caráter geral que prevalece sempre na falta da cláusula de vigência A cláusula de revogação consiste na referência que a lei faz aos atos legislativos que perderão a sua vigência Como o anterior esta cláusula também não é essencial pois o parágrafo primeiro do artigo segundo da citada lei de introdução já prevê os critérios para a revogação de leis Pelo referido dispositivo a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior Assim tal cláusula se revela inteiramente desnecessária quando vem expressa pela conhecida fórmula ficam revogadas as disposições em contrário Esta cláusula somente se justifica quando impõe a revogação de uma lei que permaneceria em vigor na falta de uma revogação expressa A situação se revela mais estranha quando o legislador após se referir expressamente à revogação de alguns atos legislativos que entram em conflito com a nova lei acrescenta e outras disposições em contrário Este apêndice à cláusula de revogação já desnecessário em face do que dispõe a lei de introdução é um atestado de insegurança do legislador quanto a leis atingidas pelo novo ato Finalmente a observação de que as cláusulas de vigência e de revogação podem acrescentar-se em artigos distintos ou englobados em um somente Sobre a lei complementar número 95 de 98 que em sua primeira leitura sugere a extinção da revogação tácita vide o item 135 O fecho Após a cláusula de revogação segue-se o fecho do ato legislativo que indica o local e a data da assinatura bem como os anos que são passados da independência e da proclamação da república Como a nota Rosar Russomano de Mendonça Lima estas duas referências à independência e à república simbolizam uma homenagem do legislador brasileiro aos dois fatos mais significativos da história da pátria Exemplo Brasília 23 de setembro de 2010 188 da independência e 120 da república A assinatura agora Documento que é o ato legislativo e somente passa a existir com a oposição da assinatura devida Esta garante a sua autenticidade O ato deve ser assinado pela autoridade que o promulga E a referenda No plano federal a referenda consiste no fato de os ministros de Estado acompanharem a assinatura presidencial assumindo uma corresponsabilidade pela edição do ato Conforme o sistema constitucional vigente a referenda pode ser essencial à formalização do ato O regime parlamentar vigente no país nos primeiros anos da década D70 condicionava a validade do ato presidencial à assinatura do presidente do conselho e do ministro da pasta correspondente Atualmente a referenda não é essencial à validade dos atos presidenciais mas constitui contudo uma praxe importante reveladora da coesão existente entre as autoridades que administram o país da apresentação material dos atos legislativos Os critérios metodológicos empregados na distribuição do conteúdo normativo de uma lei em artigos subseções sessões capítulos e títulos imprimem um sentido de ordem lógica aos atos legislativos e proporcionam ao direito uma forma prática de exteriorização Essa divisão como analisa Viloro Toranzo não é algo arbitrário senão que corresponde ao plano que o legislador teve para ordenar as matérias tratadas O eixo em torno do qual se desenvolve a apresentação material do ordenamento jurídico é formado pelos artigos Os demais elementos que enunciam o direito ou se manifestam como divisão deles como os parágrafos incisos a líneas e itens ou representam o seu agrupamento como as subseções sessões capítulos e títulos Dos artigos O vocábulo artigo provém de artículos do latim e significa parte trecho juntura Ézio Fernandes Pinheiro define como a unidade básica para a apresentação divisão ou agrupamento de assuntos É utilizado pela generalidade das codificações como elemento básico com exceção do direito alemão que distribui os assuntos mediante parágrafos Os artigos devem ser numerados observando-se a seguinte orientação Letra A Os nove primeiros pela sequência ordinal Artigo primeiro Artigo segundo Artigo nono Letra B Os que se seguem ao artigo nono pelos números cardinais Artigo 10 Artigo 11 e etc Quando o artigo é dividido em parágrafos ou outros recursos técnicos denomina-se capute a parte anterior aos desdobramentos Entre as principais regras que devem orientar a elaboração dos artigos consoante assentamento doutrinário temos Letra A Os artigos não devem apresentar mais do que um assunto limitando-se assim a enunciar uma regra jurídica Exemplo Artigo 70 do Código Civil de 2002 Ele fala O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo Artigo 129 da Consolidação das Leis do Trabalho fala Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração Letra B No artigo No artigo deve figurar apenas a regra geral enquanto as exceções ou especificações devem ser definidas pelos parágrafos incisos alíneas ou itens Exemplo Artigo 1543 do Código Civil de 2002 Ele fala O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro Parágrafo único Justificada a falta ou perda do registro civil é admissível qualquer outra espécie de prova Letra C A linguagem abreviada das siglas deve ser evitada pois cria dificuldades ao entendimento do artigo Contudo as siglas de uso corrente como SUS PIS FGTS podem ser aplicadas sem qualquer restrição pois o que representam é de conhecimento de todos Letra D Como fonte de conhecimento do direito o artigo deve ser redigido de forma inteligível ao alcance de seus destinatários A sua linguagem deve ser simples clara e concisa Tal não exclui porém o uso de termos específicos do direito que devem ser empregados de acordo com a necessidade e o devido cuidado para não se incidir o tecnicismo jurídico Letra E O emprego de expressões esclarecedoras deve ser evitado pois estas correspondem a um reforço de linguagem desnecessário e prejudicial ao bom estilo Se o artigo é redigido com rigor linguístico e lógico essas expressões nada acrescentam à compreensão do texto e equivalem a simples repetições Exemplos Exemplos Isto é ou seja por exemplo Letra F Para que a lei seja conhecida em toda a base territorial de seu alcance as expressões regionais devem ser evitadas Letra G O legislador O legislador deve conservar as mesmas expressões para as mesmas ideias em toda a extensão do ato legislativo ainda que isto implique prejuízo à beleza do estilo Pois a sinonímia pode levar às dúvidas e a especulações quanto à interpretação do texto Letra H Conservar uniformidade no tempo do verbo que poderá vir no presente ou no futuro simples do presente Letra I As referências numéricas ou em percentuais devem ser escritas por extenso Próximo item Divisão dos Artigos Os artigos podem ser desdobrados em parágrafos incisos alíneas e itens Parágrafo Este divisor tem por símbolo o sinal gráfico parágrafo que parece dois S um em cima do outro formado pela junção vertical da letra S repetida abreviação de signum sectionis equivalente a signo de sessão ou corte o vocábulo provém do latim parágrafos composto de para ao lado e grafei em escrever significando assim escrever ao lado a sua finalidade é explicar ou modificar abrir sessão ao artigo como escrita secundária o parágrafo não deve formular a regra geral nem o princípio básico mas limitar-se a complementar o capute do artigo o seu enunciado não é autônomo pois deve estar intimamente relacionado com a parte inicial do artigo é de bom estilo o parágrafo apresentar apenas um período que deve ser pontuado ao final o critério de numeração dos parágrafos é igual ao dos artigos sequência ordinal para os nove primeiros e cardinal para os demais quando o artigo apresentar apenas um parágrafo este não deve ser representado pelo símbolo mas escrito por extenso parágrafo único exemplo o artigo 736 do código civil de 2002 ele fala não se subordina as normas do contrato de transporte ou feito gratuitamente por amizade ou cortesia parágrafo único não se considera gratuito o transporte quando embora feito sem remuneração o transportador auferir vantagens indiretas sobre o inciso a linha e item até a 17ª edição alinhamos o presente estudo ao enfoque de Hésio Fernandes Pinheiro todavia com a promulgação da lei complementar número 95 de 26 de fevereiro de 98 que apresenta nova orientação julgamos conveniente e oportuna a adoção de critérios uniformes de redação do ato legislativo sendo certo que a matéria em questão é de natureza apenas técnica e sem implicações ideológicas dispondo no artigo 10 sobre o desdobramento dos artigos a lei complementar à Constituição Federal orienta no sentido de que os artigos deverão ser desdobrados em parágrafos ou em incisos os parágrafos em incisos os incisos em alíneas e as alíneas em itens pela instrução legal os incisos serão representados por algarismos romanos enquanto as alíneas os serão por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos a função do inciso a linha e item é a mesma ou seja a de apresentar requisitos enumerar situações elementos hipóteses eles se distinguem graficamente e ainda quanto a parte do artigo que desdobram o vocábulo inciso do latim inciso significa conforme o novo dicionário a aurélio frase que corta a outra interrompendo-lhe o sentido em face de tal abrangência o vocábulo poderia indicar tanto o artigo quanto o parágrafo inciso alínea ou item no texto legislativo a sua função é dividir artigos e parágrafos não possui autonomia de sentido pois isoladamente nada apresenta a sua compreensão somente se revela pela conexão com a parte que desdobra exemplo artigo 1552 do código civil de 2002 a anulação do casamento dos menores de 16 anos será requerida inciso 1 pelo próprio cônjuge menor inciso 2 por seus representantes legais inciso 3 por seus ascendentes do latim a alínea o vocábulo alínea está registrado no novo dicionário Aurélio como linha escrita que marca a abertura de novo parágrafo cada uma das subdivisões de artigo indicada por um número ou letra que tem a direita um traço curvo como o que fecha parênteses inciso e parágrafo também na orientação da lei complementar a alínea é recurso técnico apenas para desdobrar o inciso e graficamente deverá vir representada por letra minúscula o vocábulo item significa igualmente também como e se destina apenas como prevê a lei complementar a desdobrar as alíneas devendo ser expresso em algarismo arábico agrupamento dos artigos nos atos legislativos mais extensos como os códigos e as consolidações a matéria legislada é classificada por natureza de assuntos cada um destes representa-se por um grupo de artigos tomando por modelo o código civil de 2002 temos um exemplo das formas de agrupamento de artigos letra A os artigos formam a sessão ou subseção letra B as subseções formam as sessões letra C as sessões formam o capítulo letra D os capítulos formam o título letra E os títulos constituem o livro letra F os livros formam a parte letra G as partes formam o código esta numeração registra uma ordem crescente de generalização assim o capítulo contém assuntos mais genéricos do que as sessões e mais específicos do que o título observe-se que é possível ainda como enuncia a lei complementar citada o agrupamento de artigos em subseções e estas em sessões critério este adotado no código civil de 2002 em vários de seus capítulos olá se você está conhecendo o canal agora cada playlist é um livro ou um assunto específico eu costumo dividir os assuntos por capítulo ou quando são muito extensos os capítulos eu faço mais de um vídeo por assuntos então se você gostou deixe o seu like se inscreva no canal também e bons estudos e os